Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, a prefeitura está chegando a esperar um pouquinho. Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal. Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal. Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal. Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal. Eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal, eu não tenho dinheiro para curar o pessoal. Nenhum, inclusive o prefeito, na gestão que eu faço parte do conselho distrital, né, sou conselheiro no distrito, então no ano passado a gente sempre está dando com o pessoal, a gente teve alguns reuniões no conselho municipal também de saúde, sobre que a administração anterior. Só não é pior aqui do que lá no, do outro lado da cidade, depois da Austernac, do bairro novo, tem Olote, Iguaçu, 1, 2, 3, 4, tem 5 mil famílias sem nenhum posto de saúde, nenhuma creche, nenhuma escola, nem espaço para nada, é uma coisa, são boas as casas. Mas a nossa unidade aqui, que está ali no estado da Canta, já não ainda está conseguindo. Ela está, já tem explodido. Nossa senhora, não há mais... Explodido nisso, falando do céu. Não, não podia jamais deliberar essa quantidade de... Porque sempre foi lei em Curitiba, é, oi, sempre foi lei em Curitiba, todo loteamento ter um espaço para equipamento social. Desde o tempo do meu avô, quando, quando a chacra do meu avô foi de... Muito bem. Então, beleza. Eu sei, estava morando gente, tinha cachorro. Eu vim aqui na eleição. É, é verdade. Gravei aqui dentro. É, é verdade, eu me lembro. Mas não entrei, porque tive medo, a turma estava mucosada. É, tive. É, cara, não pode, não pode. Só um pacote. Bem, estava lá ontem. Ela diz, eu não sei. Que bom. Ela diz, caralho. Uma foto aqui. Vamos lá. Pronto.